Bom dia, pessoal! Estamos aqui no cemitério Jaraguá do Sul. Infelizmente, não temos uma placa para dizer o nome do cemitério. Tem entrada ali, mas não tem placa para dizer o nome desse cemitério. Então, pessoal... Cemitério Centenário. Dá para ver pelo... Nascimento 27 de 1 de 1889. E viado dia 27 de 4 de 1907. 1907. Esse é meu esposo. Fala o teu canal aí, amor, quem quiser. Se inscreva no meu canal, se inscreva, é a hashtag caçador do cemitério e também Jardel e Vandeleia, amor eterno. Olha que lugar lindo em Jaraguá do Sul, ó. Muito, muito lindo. Eu não vou gravar um pouco lá em cima porque tem gente lá daí, não sei se eles gostam muito que a gente grave. Mas eu vou mostrar para vocês que a parte aqui, do comecinho, da entrada do cemitério, é uma parte mais antiga. Eu estou andando devagar porque isso aqui está tão escorregadio de tanto que choveu. Ó, vou mostrar para vocês. Nasceu em 1885 e morreu em 1936. Dá para perceber que são tumbas bem... Tumba... Como é que chama, amor? Tumba e... Ah, sepultura bem antiga. Aqui também, ó, 1907. 1907, nasceu e morreu em 1936. Alfred. Clabund, 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 uma coisa assim. Aqui já está bem velhinha, ó. Não dá nem para ver. Bem velhinha. A parte de cima lá é uma parte mais nova. Então, aqui é o começo da entrada aqui do cemitério. É a parte mais antiga. Mais antiga.